Uma saudação a todos aqueles que estão me vendo nesse momento. Sou o padre Olmes Milani, gaúcho, de famílias tradicionalmente católicas, por parte da minha mãe, muito engajados, mas por parte do meu pai, católicos, bons cristãos, mas não muito frequentadores. Na verdade, eu sou filho de escalabrinianos, vamos dizer assim, porque a minha família foi assistida por escalabrinianos desde que eles chegaram no Brasil. Meus avós chegaram antes dos escalabrinianos, mas desde que os escalabrinianos chegaram nas terras do Rio Grande do Sul, foram assistidos por eles e continuam até hoje. E nós sempre tivemos escalabrinianos na nossa casa, inclusive um padre que passava por diversas comunidades, ele dormia na casa onde eu nasci, na casa dos meus avós. Bom, eu não tive um convite especial, diria, de alguém para ser padre. Isso surgiu de uma forma bastante espontânea desde que eu era adolescente. E eu surpreendi até o meu pai e a minha mãe quando eu falei para eles que eu queria ser padre. Meu pai especialmente ficou surpreso porque ele não era muito favorável de ter um filho padre. Ele procurou sempre me convencer que era melhor ser qualquer outra coisa. Inclusive até ele me comprou alguma propriedade caso eu quisesse sair do seminário como estudante com a finalidade de me encaminhar para outro tipo de atividade, mas não como sacerdote. Mas no fundo ele acabou concordando, preparou uma bela festa na minha ordenação e tudo, né? Se confessou, foi para a comunhão. Mas depois quando ele soube que eu ia para fora do Brasil, então ele se afastou novamente de participar na igreja, né? Mas continuava sendo bom cristal, sempre teve sacerdotas visitando lá em casa, né? E como eu falei, até o dia de hoje minha família é assistida por escalabrinianos. Então eu não sei ser outra coisa. Eu nasci realmente escalabriniano e continuo sendo, né? Estudei no Rio Grande do Sul, uma grande parte da minha vida. Depois vim para São Paulo, onde estudei filosofia, teologia. Me graduei em filosofia numa universidade no Rio Grande do Sul, passo fundo, né? Porque naquela época a gente podia fazer alguns cursos durante as férias. E me ordenei dia 15 de dezembro de 1974. Em seguida, fui para a Argentina trabalhar um pouco com os chilenos, porque a finalidade de ir para a Argentina era aprender espanhol, conhecer os chilenos que estavam fugindo do Chile devido à perseguição política, né? Porque depois eu iria trabalhar no Canadá, com refugiados políticos do Chile, da América Central e alguns países da África também, né? Então o primeiro trabalho como pátria escalabriniano com migrantes foi esse. Mas como estudante, desde 1967, com o nosso grupo de seminaristas, a gente já estudava a imigração. Então nós viajamos com migrantes nordestinos para a Bahia, de lá para São Paulo, daí para o interior, até o presidente Wenceslaus acompanhando levas de migrantes e estudando o fenômeno migratório no brasileiro. Naquela época era uma novidade fazer isso, né? Mas a gente iniciou por aí. E o nosso trabalho também, fim de semana, sábado e domingo, foi de abrir campos novos de atividade para os estudantes, para sacerdotes. Então nós saímos para trabalhar nas favelas, que estavam então repletas de nordestinos, né? E aí era a nossa atividade em fim de semana. E a gente fazia isso como espontaneamente, sem que ninguém dissesse para nós que devíamos fazer isso, né? O que eu posso dizer é que na minha vida de missionário, sacerdote, eu praticamente trabalhei todo o tempo com migrantes. Eu nunca tive propriamente trabalho de pastoral tipo diocesano, de paróquia, digamos, estável, permanente, sempre com pessoas em movimento, né? E inclusive a bordo de navios, trabalhei em Santos durante 16 anos e era um trabalho que eu gostava muito, porque ele me abriu um horizonte que eu ainda não tinha percebido, que é encontrar pessoas de todos os países do mundo embarcados em navios da marinha mercante e depois também, lógico, da marinha turística, que a gente conheceu e trabalhou também um pouco a bordo desses navios. Então é uma satisfação muito grande trabalhar com essa gente que mora no navio e trabalha no navio longe das suas famílias, né? E aqui em Santos, então, era o local onde a gente queria criar um ambiente familiar para que eles encontrassem uma família longe da família deles, da família natural. Bom, a certo ponto eu recebi a proposta de ir para o Japão e foi uma viagem muito longa. Saí de São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires para pegar um avião que passou pela Nova Zelândia, daí para a Austrália e da Austrália vai para o Japão. Saí dia 5 de setembro de 2003 e cheguei no Japão dia 12 de setembro de 2003. Quer dizer, uma viagem bastante longa. Lembro bem, era uma manhã de uma chuva bastante intensa e o avião encontrou a pista não sei de que jeito, mas eu vejo isso como algo simbólico. É uma entrada no mundo novo, difícil, com dificuldades, né? Mas seria a minha nova terra de trabalho, o Japão. Apenas chegado no Japão, eu fui muito bem acolhido por um diácono da Igreja Católica que foi enviado ao aeroporto a nos acolher. O primeiro choque foi não entender nada daquilo que eu via escrito nos anúncios do aeroporto. Algumas coisas em inglês, lógico, isso é inteligível, né? Ouvir os anúncios em japonês em diversos lugares e não entender coisa nenhuma. O diácono falava algumas palavras em inglês, então a gente se entendia um pouco, né? Nós fomos bem acolhidos. Eu estive hospedado seis meses na casa dos franciscanos, que era uma casa onde estavam sacerdotes missionários muito antigos e já de certa idade, né? E comecei, lógico, em seguida a estudar japonês todos os dias, né? Numa escola especializada em ensinar japonês para estrangeiros, né? E, lógico, aí eu percebi que aprender japonês não é aprender inglês, nem polonês e nem alemão. É uma língua que tem dois alfabetos e o sistema de ideogramas, que são os caracteres chineses, né? E combinar tudo isso ao mesmo tempo, na mesma frase, na mesma página, é um desafio. Então, a língua japonesa, ela é um desafio. Além do mais, quando a gente aprende a língua japonesa, a gente sabe que naqueles símbolos, naqueles caracteres, eles são fotografias. Eles são coisas que trazem a história do povo chinês e japonês para os dias atuais. Então, eu comecei a perceber que existe uma riqueza enorme. Ao estudar aquelas casinhas, aqueles pauzinhos cruzados e tudo, né? Que aquilo parece simples, mas não é. É uma riqueza cultural e religiosa enorme, né? E, logo no início, então, a primeira atividade foi trabalho com brasileiros, né? A primeira comunidade que eu assumi lá se chama Igreja Católica de Narachino, onde se reúne ainda hoje um bom grupo de brasileiros. E daí, comecei a expandir para outros lugares, né? Comecei a viajar para longe, 150 quilômetros, 120, 80, 30, né? Qualquer lugar que houvesse estrangeiros, então eu saía para dar assistência, especialmente aos brasileiros. E nem sempre usando as pequeníssimas igrejas e poucas que eles têm. Quer dizer, quando não houvesse igreja, mas houvesse um número bastante razoável de brasileiros, a gente alugava uma sala comunitária e aí celebravamos a missa e organizávamos as nossas atividades, catequese e tudo, né? A gente alugava por hora. E, então, diversas comunidades foram formadas desse jeito, né? Fora das igrejas. E duas delas, depois, foram reunidas. O bispo viu que havia bastante brasileiros católicos, então decidiu comprar um terreno. E aí foi feita uma igreja nova, donada, num terreno próprio para isso, né? E essa igreja leva, como padroeiro, Nossa Senhora Aparecida. É a única igreja no Japão que tem um padroeiro, digamos, de uma nação, Nossa Senhora Aparecida. E lá está ela sendo bem frequentada por brasileiros, mas os brasileiros são generosos, né? Eles foram a causa para que se abrisse essa igreja, mas hoje lá estão gente de fala espanhola, gente latino-americana e também os filipinos e alguns japoneses ou filhos de brasileiros que já não falam mais português, mas participam das atividades em japonês, né? Então é uma igreja que se abriu, mas a característica é essa. Graças à presença dos brasileiros, se construiu essa igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E em que cidade? Esta cidade atualmente se chama Joso, que é a união de duas cidades anteriores, uma chamada Mitsukaido e a outra Ishige. Mas como para baratear a administração das cidades, então, se decidiu que das duas se formaria uma só. Mas ela é conhecida como igreja de Joso. Lá, a gente não chama as igrejas pelo padroeiro, como nós fazemos aqui, mas pela igreja que serve, que está presente numa localidade ou num município. Mas ao lado, lá está a igreja Nossa Senhora Aparecida, de Joso. A gente não chama as igrejas pelo padroeiro, mas a gente não chama as igrejas pelo padroeiro. A gente não chama as igrejas pelo padroeiro, mas a gente não chama as igrejas pelo padroeiro.